Esse é o giremum de 25 quilos, tá saindo por quanto, Josa? Saindo um real A um real o quilo? É Então ainda é 25 É 25 reais aqui, pessoal Agora os pequenos estão de quanto? É, 8, 10, 5, 4 Depende do giremum, né, Josa? É, depende do giremum E quem quiser comprar, procura Josa na feira de Cupira De Panelas Panelas É, e Cupira também Além de Cupira, Panelas É, o bairro Novo Bairro Novo Horizonte É Amanhã, né, Josa? Amanhã Amanhã o Josa está lá com o giremum É verde, amanhã Amanhã tem feijão de cor, né? Feijão de cor e fava, verde amanhã Eita, pessoal de Cupira, Novo Horizonte Pode vir que é certeza Tem mercadoria da boa Hoje o Josa está em Panelas Sábado, dia 2, tem abacaxi de quanto? 3 reais 3 conto, agora está mandando lá para abrir abacaxi, né? É, bichão, não é? Olha o bichão aqui, pessoal Olha só, olha O tamanho de uma garrafa aqui, ó Eita, lá para abrir abacaxi E se tiver uma conversa, 2 por 5, Josa? É, 2 por 5 E tem um chourinho, né? É, tem um chourinho E tem as baciadas aqui Dá de quanto a bacia? 2 reais a bacia de limão 2 conto? É Aqui é 2 também? 2 O Josa vem no preço, bom? É bom, bom Pode vir para cá Porque aqui tem promoção Amanhã está Novo Horizonte É, se Deus quiser Olha aí, pessoal de Cupira Senta o dedo no like Que a gente está em Panelas A feira do dia 2 E agora esquentou a chapa aqui, pessoal O sol saiu saindo, viu? A gente vai girando aqui, ó Tem as tuias aqui É cada tuia bonita, né, patrão? Recife Tudo bem, Estadão? Eu assisto muito você no YouTube É mesmo? É, eu moro no Recife Aí estou passando aqui em Panelas E eu vim fazer umas compras Só tem família em Panelas, é? Não Eu trabalho com turismo Aí trouxe uns pessoal aqui por bola Olha o pessoal Lá na frente Um povoado que tem Aham E viu? Aproveitar para desmanchar a feira Está desmanchando também a feira Estou ajudando os comerciantes Obrigado, prazer, viu? Amém Deus abençoe o seu trabalho É o seu Álvaro Olha o Álvaro Recife, Pernambuco Obrigado, seu Álvaro Pessoal de Recife E aqui é tudo no Mói, no Mói, no Mói E tem até Mói de Guandu ali, pessoal Olha lá O pessoal está pegado ali, ó Estamos em Panelas Feijão maduro aqui, ó Olha o feijão Deixa eu ver aqui quanto é que está o Mói, pessoal Está de quanto ali o Mói, jovem? Está 2,50 2,50 Aqui é um rosinha, né? É Olha o rosinha aqui É o bicho maduro, Rambai A gente vai girando Estamos aqui em Panelas Hoje, dia 2 A feira está pegada, pessoal E aqui a gente tem a banca da Eliane Olha aqui, ó Só produto orgânico, né? A gente vai girando O pessoal está chegando Vai metendo o dedo no like Hoje, dia 2 de outubro Está um feirão aqui em Panelas, pessoal Começou logo cedo Cair naquela chuvinha Mas agora, meu querido Está um sol que eu vou te contar, viu? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, né? É o movimento da feira, pessoal Acompanhe a movimentação Às 10h30 da manhã Hoje, dia 3,50 e aí A CIDADE NO BRASIL 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 DO DECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL não? São Primo. Primo, né? Olha aqui, viu? Desmachar a feira. Sim, eu dava uma passeada, né? E quando é que volta pra São Paulo? Dia 29. Tá pertinho já, né? É. Curtiu um pouquinho as férias, né? Curtiu um pouquinho. Tá aqui o pessoal de São Paulo, Panelas. Opa, obrigado aí, viu? Bora girando em Panelas de Miranda. Hoje dia 2. E a feira tá pegada, pessoal. Tem de tudo aqui, ó. O pessoal tá pesando aqui a farinha. Tá de quanto quilo na farinha, padrão? Eita, rapaz. Essas bolsinhas, vou te contar, né? Essas bolsinhas caras e só zero. Não vale nada a bolsa. Rasgou a bolsa. E muitas vezes acontece quando a gente vai levar pra casa, né, senhora? Bom dia. Bom dia. A gente às vezes tá transportando, né? É. Aí, boa, abriu a bolsa. Olha só. Ainda bem que foi aqui, né? É. Imagina se fosse no caminho. Foi, que a minha mulher derrubou ali o feijão de corda. E farinha não tem como juntar, não. Depois de cair no chão, né? Presta mais não. Presta mais não. Eita, pessoal. Mas o comerciante tá colocando aqui. Tá pesando outro quilo. E leva mais um quilo aqui, né? Quer dizer, na verdade, ela vai levar o primeiro quilo. Rasgou a bolsa. Mas faz parte, gente. Bora girando em Panelas. Hoje dia 2 de outubro. O pessoal aqui tá lanchando. E aqui a gente tem o término da feira, pessoal. Deixa só mostrar aqui, ó. Olha aqui. Maçã de 3x2 aqui. O pessoal tá pegado. Muita fruta, gente. Aqui, ó. Banca da fruta. Bom, a feira, ela tem exatamente o encerramento nessa parte aqui, pessoal. Olha, pra quem tá chegando, manhã de sábado. Hoje, 2 de outubro. Senta o dedo no like, Panelas. Senta o dedo no like, Panelas.